Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música Se você é produtor rural, provavelmente já ouviu falar no programa Balde Cheio Mas você sabe como ele funciona? O Balde Cheio é uma metodologia de transferência de tecnologias Com o objetivo de capacitar profissionais da assistência técnica, extensão rural e pecuaristas Em técnicas, práticas e processos agrícolas, zootécnicos, gerenciais e ambientais As tecnologias são adaptadas regionalmente em propriedades que se transformam em salas de aula Estas são monitoradas quanto aos impactos ambientais, econômicos e sociais no sistema de produção Após a adoção das tecnologias O objetivo do projeto, o programa Balde Cheio É promover o desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira via transferência de tecnologia Atendendo a demanda de extensionistas das entidades públicas e privadas E também de produtores de leite de todo o Brasil O Paracatu Rural conversou com o médico veterinário da nossa parceira Copervap O Alisson Sampaio, que explicou mais detalhes O programa Balde Cheio é um programa criado há 20 anos atrás, em 1997 Onde ele é um programa nascido, oriundo, da Embrapa, da Embrapa Pecuária Sudeste Lá em São Carlos, São Paulo, pelo professor Arthur Quinelato A partir de então, esse projeto foi desenvolvido e hoje já assiste há mais de 20 anos Com mais de duas famílias, duas mil fazendas no Brasil inteiro A premissa do projeto Balde Cheio é treinamento e difusão de tecnologia Da empresa de pesquisa que é a Embrapa Através de um técnico que pode ser escolhido E esse técnico deve ter uma fazenda de unidade demonstrativa Que é a fazenda escola E ele vai receber um treinamento para que possa difundir na região que ele está As tecnologias que a Embrapa propõe para melhorar a qualidade de vida A produção leiteira e o ganho do produtor rural Esse técnico aqui em Paracatu, ele dá suporte a mais quantas propriedades? Nós temos uma meta de até 20 fazendas por técnico Para dar tempo dele exercer bem com uma visita, de no mínimo uma visita mensal à propriedade rural E a partir desse técnico treinado na fazenda, ele vai acompanhando outras propriedades Que serão seus assistidos durante o próprio treinamento dele Aqui em Paracatu, a empresa que tem parceria com a Embrapa e com a Faeng é a Copervab Sim, nós fizemos uma visita há 5 ou 6 anos no Rio de Janeiro Visitamos o projeto, como ele funcionava lá E trouxemos a ideia para tentar fechar uma parceria Prontamente foi atendido através da Faeng, através do Walter E hoje facilitou porque nós temos na nossa região, morando mais precisamente em Paracatu Um técnico que é um supervisor do projeto Que vem a cada 3 meses da assistência às propriedades rurais Então a cooperativa hoje, a Copervab, fez uma parceria com eles E temos um técnico que é subsidiado para assistir os nossos produtores, os nossos fornecedores de leite Esses fornecedores de leite, que são os cooperados da Copervab, eles têm tido bons resultados Quais são os resultados obtidos com esse programa aplicado ao balde cheio? Sim, a gente inclusive fizemos agora na semana passada Fizemos um dia de campo para mostrar como o projeto vem se desenvolvendo Recebemos a visita do doutor Arthur Quinelato Recebemos a visita do Walter e do Lucas Que são os coordenadores estaduais e regionais do balde cheio Lá foi avaliado como que a nossa técnica vem se portando Durante as teorias e as práticas aplicadas no local, na propriedade E sim, a gente tem uma evolução que foi apresentada dos produtores Esse é o maior exemplo para nós É um produtor que consegue sobreviver, ter lucros, evoluir e ganho Além de ganho financeiro, a gente tem um ganho social muito grande Porque é um programa educacional contínuo É uma filosofia de trabalho que o produtor, o técnico e a cooperativa Tem que assimilar para que o projeto dê certo Logicamente, nós temos com resultados melhores Nós temos com resultados piores Porque são muitas variáveis na produção de leite Justamente isso que eu ia te perguntar Para cada propriedade, aplica-se a técnica com características particulares, não é isso? Claro que sim, não tem receita de bolo E por isso que o professor, o doutor Arthur, frisa bem Não tem como eu te passar uma receita de bolo que vai funcionar na minha propriedade Vai funcionar no vizinho Então, cada caso é um caso estudado E cada medida é definida a partir da propriedade Dos seus problemas, dos pontos que precisam ser melhorados Para a gente ter, com certeza, uma evolução daquela propriedade O principal resultado esperado com o programa Balde Cheio É a recuperação da autoestima e da dignidade do produtor Permitindo a fixação da família no meio rural Em relação ao extensionista, o principal resultado É o reestabelecimento da importância da extensão rural Como fator essencial para o desenvolvimento sustentável da atividade leiteira no país O programa foi criado pela Embrapa E leva conhecimento técnico aos produtores por meio da promoção Do desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira Via transferência de tecnologia De acordo com a Embrapa A propriedade leiteira de cunho familiar serve como uma sala de aula prática Com o objetivo de reciclar o conhecimento de todos os envolvidos Pesquisadores, extensionistas e os produtores Ao mesmo tempo, apresenta essa propriedade como um exemplo De desenvolvimento sustentável da atividade leiteira Em todos os aspectos, técnico, econômico, social e ambiental Quem vai explicar alguns detalhes para a gente desse programa É o médico veterinário Alisson Sampaio Da nossa parceira Coopervap Que tem também uma parceria com a Embrapa Na realização desse projeto Para a implantação do programa junto a seus cooperados Hoje, o mercado, as questões ambientais Entre outros fatores têm influenciado no custo de produção E também no preço final Do produto final Que, no caso, é o leite, né? Ou, muitas vezes, também na carne bovina Para que o produtor rural tenha lucratividade E consiga sobreviver à base do campo Ele, então, vai precisar de investir em tecnologia Não é isso, Alisson? Só a tecnologia vai trazer a redução dos custos de produção Todas as palestras que a gente vai Todos os contatos que a gente tem Os melhores técnicos do Brasil Sempre frisam Não preocupem com o preço final do produto Preocupe com o seu custo de produção Se você tem um custo de produção na sua mão E você sabe quanto custa o seu produto Você tem como trabalhar A gente tem dados que 70% dos fatores Que incrementam o preço do leite Está na nossa mão E 30% está trabalhando fora da nossa mão Que é preço de leite É mercado É mercado externo É importação É mercado interno É consumo Então, a gente tem que trabalhar Onde a gente consegue manipular Ou seja, nosso custo de produção E dentro do nosso custo de produção O mais importante É a alimentação desses animais O alimento O que a gente produz para esses animais Se alimentares É o grande jargão Fora isso O custo financeiro da propriedade Deve ser monitorado O balde cheio Frisa isso Monitorar sempre o trabalho Que vem sendo feito Fluxo de caixa Entrada e saída de dinheiro da propriedade E isso vem sendo muito bem feito Vem sendo muito bem feito Com a nossa técnica E aí sim Consegue mostrar para o produtor Onde que ele vai ter sucesso Ou insucesso na atividade Se o produtor rural Cooperado da Copervap Achar interessante E quiser saber mais a respeito disso Quiser implantar o programa Balde cheio na sua propriedade O que ele precisa fazer, Alisson? Primeiro é entrar em contato Com a Daniela Que está aqui na central No 3679-8959 Ela vai fazer um cadastro E a gente vai avaliar uma visita Fazer uma visita Para a nossa técnica Possa conversar E ver se o produtor realmente quer O balde cheio tem uma premissa Não vamos atrás de produtor nenhum O produtor é que tem que vir buscar tecnologia Não é nada forçado Ele tem quatro regras a serem cumpridas Essas regras são fáceis De assimilar e de cumprir Mas nós temos que estar consciente Que temos que estar abertos A tecnologias E a mudança Para sobreviver na atividade Leite Trabalho Sempre vai ter Muito trabalho E muito trabalho Só que vem mostrando Várias propriedades Que algumas estão sendo Altamente lucrativas Desde que bem geridas Alisson Nem sempre a tecnologia É investimento em equipamentos Também é Mas além disso O produtor rural Ele tem que se preocupar Com o manejo Todo um processo Que vai desde A preparação da vaca Para poder produzir Para ter uma boa cria E uma boa produção de leite Alimentação Tudo Um círculo Dentro do manejo Que o produtor rural Tem que cuidar direitinho Que às vezes nem o dinheiro É necessário Sim Tecnologia Se você levar a base da palavra É estudo da técnica E a técnica é o que? É o aperfeiçoamento De sua produção Em momento nenhum Fala em investimento E em dinheiro O que é mais importante Para o produtor É conscientizar Que ele tem Na sua propriedade Animais Tem pastagens Tem comida Tem a ração E isso tudo Deve ser Tem a mão de obra E isso tudo Deve ser trabalhado De forma Que a gente seja O mais eficiente possível Isso é tecnologia É ser eficiente Para produzir No nosso caso Com o menor custo possível E obter lucratividade Logicamente O programa Tem uma filosofia De trabalho E esta filosofia É importante Ser assimilada Pelo produtor Que está sendo assistido E ela não demanda De investimentos Pelo menos a princípio Logicamente Vai chegar Num certo ponto Que vai ser Obrigatório Ou vai ser necessário Um investimento Mas o produtor Tem que estar preparado Para aquilo Vai chegar a hora Que ele vai ver Que é possível Ele ter uma ordenhadeira nova Que vai ser possível Ele fazer uma silagem De qualidade Que vai ser possível Ele fazer uma irrigação E o programa Assiste estudo Assiste todas as partes Onde a tecnologia Leva ao conhecimento E leva ao investimento De forma racional Ninguém quer Que o produtor Invista em animais caros Melhora a qualidade De equipamentos Como você citou A gente quer Que ele tenha consciência Com o que ele tem na mão Ele precisa gerir Se ele tem bezerro Se ele tem novilha Se ele tem vacas Isso tudo vai ser Gerenciado E o dinheiro Para ir pagando Essas mudanças Tem que partir Dos próprios animais Essa é a filosofia Do projeto Logicamente O tempo é que vai dizer E pode ser Que o tempo De evolução Da propriedade Seja mais lento Ou mais rápido Dependendo do capital E da disponibilidade De investimento De cada propriedade Mas a pergunta Voltando à máxima sua Não é necessário Começar com dinheiro Para entrar Num programa desse E ter sucesso Os produtores rurais Que hoje participam Do programa Balthier Aqui em Paracatu Estão satisfeitos Até então Com o que tem sido Colhido lá Na sua propriedade Sim, a gente tem Tem relatos de sucesso A evolução nossa Está sendo Gradativa Pé no chão Lógico que tem trabalho E tem dificuldade Lógico que Passa os apertos normais Mas o que está sendo Mais importante É que O preço do leite Não está impactando Na produção da fazenda Ela está sendo evoluída Geralmente se o preço Realmente sobe muito Ela vai ganhar mais Mas ela está Bem adequada hoje Para suportar As baixas que nós tivemos Por exemplo Durante o final do ano passado Todas a fazenda Ainda continua Girando com lucro Logicamente um lucro menor Mas está com lucro E a fazenda não deve O mais importante frisar Que a fazenda Não tem dívidas E está sobrevivendo Num meio Onde hoje é dificuldade A hora que o leite Melhorar de preço E a gente sabe Que isso é ciclo Ela vai ganhar muito mais Do que ela já ganhou hoje Mas eu vou dizer Uma coisa para você Se você quiser Colocar propaganda Sua aqui nesse programa Olha eu vou dizer Um negócio Vai ter um resultado Bom demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar Em contato com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 91810123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro De um programa Que é ligado aí Ao homem Para a mulher do campo É bom ou não é Só Hehehe Hehehe E aí E aí E aí Obrigado.